Bom dia, vamos com os destaques do programa Boletim Esportivo Desta segunda-feira, dia 1º de novembro Vamos trazer tudo sobre o duelo entre Flamengo e Atlético Mineiro no Maracanã Pelo Brasileirão Já o América Mineiro segue aí na briga, na busca pela vaga na Libertadores da América Já o Cruzeiro, os últimos preparativos para a partida de hoje pela Série B E vamos trazer também tudo o que rolou na noite de sexta-feira lá no Ponte Bar Com a presença dele, o Joãozinho, o bailarino da toca Tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora Já está do meu lado ele, o Baloarte da Informação Esportiva J. Dias Bom dia Bom dia, hoje é um dia que a gente tem uma obrigação de ficar mais light Porque amanhã é dia de finados E muita gente vai visitar o túnel dos entes queridos Então um início de feriado bom para todo mundo E que a gente consiga fazer um programa que agrade a todos Com certeza, com muita descontração, um programa que promete muito E você que ainda não baixou o nosso aplicativo Vai agora lá na Play Store e digite o Web TV Cidade de Jenaúba É muito simples e fácil para você ter a nossa plataforma digital no seu telefone 24 horas por dia Lembrando que o programa Boletim Esportivo vai ao vivo todas as segundas Quartas e sextas-feiras a partir das 11h30 E temos as nossas reprises das 19h e também às 22h Todas as terças e quintas-feiras nós temos aqui o Jornal Cidade Na apresentação do Zé Moreira Trazendo tudo que acontece de fato na nossa cidade e toda a nossa região Mas J. Dias, sabadão, hein? Sabadão! Todo mundo naquela expectativa O duelo que para muitos seria o duelo de seis pontos Entre Atlético Mineiro e Flamengo Flamengo e Atlético Mineiro Aquele duelo que para muitos já colocaria o Atlético Ou seja, 80%, 90% com a mão na taça Mas a situação foi diferente Apesar do domínio do Atlético Mineiro O Flamengo foi lá e venceu por 1x0 Falei sobre essa partida Como é que você viu esse resultado aí para a equipe do Galo? Olha, duas grandes equipes Um bom jogo e o resultado pode acontecer de um lado ou de outro Uma infelicidade de uma jogada que não teve a marcação necessária O Flamengo conseguiu definir a partida Como que definiu? Fez o gol e se trancou e fez o que era necessário Para um time de futebol ganhar tempo e vencer a partida Ali a jogada do gol O zagueiro subiu mal O lateral não marcou Olha aí Para você ler o foi do Natan Silva ou o erro foi do Guga? Primeiro o Natan, olha lá Ele sobe menos E o Guga quis fazer uma linha burra E deixou o Michel solto Com liberdade de escolher o local de colocar a bola Jogo time grande contra time grande é questão de detalhes Olha a jogada que o Hulk foi mal no chute Poderia ter também feito o gol E são jogadas que saem toda hora Porque são duas grandes equipes E cada um buscando resultado O Flamengo procurando encostar no Atlético E o Atlético procurando já consagrar campeão da Série A de 2021 Então, esse jogo foi um jogo que ainda não definiu nada no campeonato O Atlético teve essa sorte que tem uma gordurinha para ser gasta Então, da agora para frente, aí a coisa já pega Tem que se preparar e vencer as partidas Vou até queimar minha língua Porque eu falei que o Grêmio classificaria Não perderia a chance de disputar em 2022 a Série A E me parece que o Grêmio vai enganchar E aí, a próxima partida é contra o Grêmio O Atlético tem que vencer E aí, eu tenho que torcer Com certeza Ô Jota, e ainda sobre o jogo A gente está vendo alguns lances da partida contra a equipe do Flamengo O Atlético Mineiro pressionou bastante Mas sempre pecando na hora das finalizações Para você, o Cuca mexeu certo Tinha que ter tirado o Nacho Tinha que ter tirado o Zarate Porque me parece, depois dessa saída desses jogadores Apesar do Galo ter aquela consistência Os jogadores de frente não estavam recebendo essa bola Essa bola chegava, de uma certa forma, na linguagem do futebol, quadrada Faltou aquele homem de articulação Que dá esse passo, esse último passo Mas torcedor é o seguinte Ele fica isento de tudo Ele fica assim Tira fulano, tira ciclano, tira A hora que tira, que o cara não rende Ele volta atrás Não deveria ter tirado Não é assim que funciona Se um treinador mexeu na equipe, na posição Não está ali só ele Está ele mais auxiliar E mais corneteiro e tudo mais É que dá um papito Fala, ó, fulano ali E se você colocar fulano assim Vai dar mais certo Então, eles entram em acordo E mexem no time Eu achei que as mexidas Iam ser satisfatórias E não foi Então, não podemos culpar essa parte do treinador Eu só culpo o treinador na hora da escalação E ele pega, escala o time Um jogador que todo mundo sabe Tanto nós, torcedores, como diretores Que nós temos que dar um jeito de vender Que é o Guga Ele é um jogador que, na marcação, ele é fraco Até que para atacar e distribuir bola, ele é até bom Mas na marcação, é um Deus nos acuda Então, uma falha técnica que teve Levou o gol e perdeu a partida Com certeza, a deficiência na marcação ali Está sendo um dos fatores Que está deixando os torcedores muito irritados Com a escalação do Guga Mas ressalta-se aquela situação Se o Mariano tinha ou não Totais condições de entrar jogando Mas aquele fator Ô Jota, muita gente também falando que O jogador Hulk não teve uma boa performance Nessa partida, que ele chutou muito Poderia ter trabalhado mais a bola Estava um pouco irritado Você acha que o Hulk foi muito abaixo daquele Hulk decisivo Que os torcedores estão acostumados a ver? Na verdade, o Hulk vem jogando com defesas mais fracas E aí ele veio e encontrou um esquema tático Pesado de defesa Que fez a barreira E dificultou a criação das jogadas Então, não foi um Hulk a menos Ele tentou alguns chutes Mas acredito que com mais treinamento Mais conversa Aí vai se encaixar Eu tenho uma leve impressão Que daqui a dois, três jogos O atleta tem boas novidades Com certeza, essa é a expectativa dos torcedores Mas vamos ouvir o que o técnico do Atlético Mineiro Cuca Falou após essa derrota para a equipe do Flamengo Nós tínhamos o controle do jogo O primeiro tempo foi um controle do jogo E nós finalizamos muitas vezes Se não me engano, nove no primeiro Contra duas do Flamengo E eles encontraram o gol Numa dessas, numa jogada de linha de fundo Cruzamento de Isla O desvio do Bruno Henrique de cabeça A entrada do Michael acabou fazendo o gol E o Flamengo, ele passou a linha Passou a linha e passa a jogar no teu erro No segundo tempo, nós pouco criamos Tiramos o Guga, que já tinha o cartão amarelo Estava perigoso Fizemos ali a entrada do Zarate Por aquele setor Depois tentamos com o Mariano Pelo mesmo setor Nós tentamos dois atacantes por dentro O Diego e o Hulk Abrindo na ponta o Keno E depois o Vargas Depois o Savarino Para o Jair adiantar e ser esse homem Que organizasse mais essas infiltradas A bola infiltrada A bola infiltrada Depois com a entrada do Natan Tentamos isso O Natio foi muito bem marcado Principalmente no segundo tempo Onde o Flamengo baixou bem a linha Se você for ver Jogos aqui no Maracanã É difícil você ver algum adversário Que tenha tido maior posse de bola Do que o Flamengo E nós tivemos hoje o dobro Dessa posse de bola Jota Dias te surpreendeu Essa postura do Flamengo Do Renato Gaúcho Diante do Atlético Mineiro Dentro de casa Teve o restante ali Dos 10, 15 minutos Finais do jogo Tirando todos os atacantes Colocando a equipe toda Na defensiva Fazendo cera Retardando o jogo Situação essa Que deixou muito irritado Também os jogadores Do Atlético Mineiro Pelo Daronto Não ter dado o acréscimo Devido O acréscimo necessário Devido a tamanha cera Que foi feita Pela equipe do Flamengo Não quer se irritar Faça gol Antes da confusão Tem que negócio De irritou Porque o adversário Fez cera O adversário está certo O adversário Quer ganhar o jogo O treinador do Flamengo Estava balançado Então o que ele fez? Ele vai partir para cima Com um time igual ao Atlético? Ele baixou a linha A linha de defesa A linha de meio de campo Fechou Colocou mais jogadores defensivos Ele ganhou o jogo Ele fez a coisa certa Então não adianta Irritar Chutar copo Não sei o que Parará Tem que ter Personalidade Para ganhar jogo Você vê que Os dois jogos Mais difíceis Que o Atlético teve Foi contra o Palmeiras Na Libertadores Na Comembol Na Libertadores da América E Flamengo Perdeu as duas Então Já tem que Espera aí Com grandes equipes Nós estamos Mais de 1H Então vamos Organizar Para a gente ganhar Os próprios jogos Os próximos jogos Porque A chance do Atlético É Tamanha na frente dos outros O Atlético tem 86% De chance De ser campeão brasileiro O Flamengo tem 6% E o Palmeiras tem 2% Então Está no patamar Que ainda Está com folga Por isso Que tem que fazer Urgentemente Mais 3 vitórias Para segurar a onda É E esse jogo Marcado de muitas polêmicas Muitas confusões Mas o Hulk Ficou irritado Após a partida Principalmente com o árbitro Aí o Daron Vamos ouvir O que disse aí O Hulk Após essa derrota Para a equipe do Flamengo Na Europa No mundo inteiro Você tem um diálogo Com o árbitro Isso não é falta de respeito Entendeu Então o primeiro lance Que eu driblo ali E chuto para fora Ele chega para mim E fala Isso que eu quero ver de você O que não caia Poxa Então estou caindo Nos outros jogos Eu sou jogador Que mais estou tomando pancada E não reclamo isso Para ninguém Os árbitros estão vendo Aí vem falar para mim Para eu não cair E depois O lance ali Que eu falei para o senhor Para mim não foi amarelo Respeita a decisão dele Mas para mim não foi amarelo Deu o carrinho do lado Ele falou que eu dei o carrinho por trás Poxa Se aquilo é amarelo Então não tem futebol Pelo amor de Deus É isso que eu falo Agora todo jogo A mesma coisa Os árbitros chegam Ah não cai Não cai Então estou caindo Não estou tomando pancada Poxa Pelo amor de Deus Todo jogo chega e fala Ah Hulk Você é muito forte Sim O fato de eu ser forte Eu não sofro falta Ah pelo amor de Deus Já está virando marcação já Jota Dias Está aí a declaração do Hulk Desde o Campeonato Mineiro Que ele vem com esse discurso E a gente vem vendo também Que tem vezes que a arbitragem Deixa correr Como se diz Deixa o pau correr solto É em cima do Hulk E ele foi feliz Nas palavras ali Só porque eu sou forte Quando chegar pode bater Que não é falta Então foi uma das situações Então é algo que Arbitragem também tem que ter mais coerência Exatamente São dois pesos E duas medidas Vou citar o Nath Por exemplo O Nath Qualquer entradinha Ele cai Ele se machuca Porque ele é fraco E Hulk é diferente Então ele Nath O juiz dá a falta Porque viu que Está esbagaçando o magrinho Mas Hulk é arueira Então Hulk leva a desvantagem Porque bate Ele não cai E aí o juiz não dá a falta Mas Vamos culpar o juiz também Não pelos minutos que ele deu Foi a única falha Que eu acho que ele teve No jogo No decorrer da partida Ele fez tudo certinho Impôs É um jogo difícil de conduzir Ele conseguiu conduzir esse jogo Não é fácil administrar uma partida Que só tem estrelas Porque tudo mascarado Qualquer coisinha Vai em cima do juiz E ele teve essa condução do jogo Então o erro foi No final Um tempo Que ele comeu alguns minutos E desconto Acho que ele falou O que Já está bom demais Vou acabar isso aqui Então Foi onde o Hulk reclamou Mas Reclamações Vamos treinar Essa semana Vem jogo pesado E o Grêmio está no desespero Então vamos partir para cima Vamos mostrar futebol E ganhar com sobra Para mostrar Por que está na liderança Então está aí Os comentários dele No baluarte Da informação esportiva Manda um abraço aqui Para o Guila Lá no Nilponte Bá Está acompanhando Daqui a pouquinho Vamos trazer a matéria completa Nessa noite de sexta-feira Com a presença dele O Joãozinho Bailarino da Toca Você falou no Guila O Guila Eu brinquei aqui O negócio do peixe Mas ele preparou um peixe Que temos que falar Daquele peixe Rapaz Então houve uma pequena demora Porque também Com a casa cheia E do jeito que estava lá Realmente a festa foi Espantosa Esplêndida Então Guila, parabéns pela recepção O peixe estava Filé João Ricardo até falou Que vai levar a esposa aí Para um dia mais tranquilo Para comer um peixe mais tranquilo Então daqui a pouco A gente vai fazer o resumo De tudo que aconteceu Lá no bar do Guila Com a presença de Joãozinho Então você indica Esse peixe aí Para a galera Que está acompanhando O programa Boletim Esportivo Claro Se vocês querem um lugar Para um Tiragosto Nota 10 É no Guila Né Guila? Tamo junto aí Então vou no intervalo Rapidinho Volto Vou falar do América Vou falar do Cruzeiro E também vamos trazer Tudo que aconteceu Nessa noite Maravilhosa Com a presença dele O bailarino da Toca O Joãozinho É rapidinho Vou no intervalo E volto aqui No programa Boletim Esportivo Ei Tá cansado Da rotina de pandemia? Se olhou no espelho E se sentiu acima do peso? A Forma Academia Traz duas super promoções Para você Isso que é vida, hein? Compre um ano E ganhe seis meses Uma promoção Nunca vista antes Comprando um ano De personal Você ganha um ano De forma academia E um ano De forma fit Então corra E não perca essa promoção Clique aqui em algum lugar E garanta já a sua vaga Sou o professor Rafael Márcio Coordenador do curso de Odontologia E estou aqui a apresentar para vocês O curso de Odontologia E a nossa clínica Escola de Odontologia da FASTEC Quem mora na zona rural de Porteirinha Sabe a importância de ter uma estrada Em boas condições para ter acesso à cidade Comunidades que sofreram por muito tempo Com dificuldades nestas estradas Estão felizes de ver sanados seus problemas São quase 200 comunidades rurais E muito trabalho a ser feito Em poucos meses A administração Juntos Por uma cidade melhor para todos Já conseguiu chegar em muitos lugares Mas o objetivo é chegar a todos Agradecido pelo trabalho Que o prefeito Vem fazendo na nossa comunidade Aqui ficou ótimo Não tinha estrada igual essa aqui É um trabalho novo De uma pessoa que entrou Para realizar Os trabalhos que todo mundo precisa E esse é o juramento Que sabe trabalhar mesmo Foi realizado o concurso de fotografia 2021 Com o tema Porteirinha Patrimônio histórico Cultural e ambiental Com premiações em dinheiro Incentivando aos fotógrafos do município Nesses tempos difíceis de pandemia Na saúde Foi realizado vários drive-thrus Para facilitar e agilizar a vacinação dos cidadãos porterienses Pois o objetivo é sempre zelar pela vida Foram inúmeras ações da gestão Juntos Por uma cidade melhor para todos Com a distribuição de kits de alimentação e cestas básicas Para as famílias que mais precisam E para levar alegria e mais saúde O Dança Porte Tem atuado em toda a cidade Seguindo os protocolos de segurança Muito bom que melhora as dores do corpo da gente Tudo Eu sinto muitíssimo bem Adoro Da dança pelo fato Que além de ser saúde Em busca do meu objetivo Que é emagrecer E isso é apenas o começo Prefeitura de Porteirinha Juntos Por uma cidade melhor para todos A grande sensação do momento É Sensação Modas Uma loja completa para todas as idades Moda infantil Infanto juvenil Adulto masculino e feminino E mais Moda Plus Size As melhores marcas estão na Sensação Modas Ilícito Fileto Malve Caridon Moda infantil Milon Kili Nanai Amora Triquinique Rovitex Mania Guides E Lemon Tudo em até 12 vezes no cartão A Sensação Modas espera por você Vestir bem é uma questão de escolha Aproveite Sensação Modas Avenida Manuel Ataíde 467 Em frente ao estacionamento do Super Bom Siga nosso Instagram Arroba Sensação Modas Amigos e amigas de Janaúba e região Aqui quem fala com vocês é o Raniette do loteamento Sol Nascente Gostaria de convidar vocês a vir conhecer o nosso projeto Pois aqui nasce a nova Janaúba Todos nós temos um sonho em comum Um bom lugar para morar Então se você pensa no lugar ideal para você e sua família Venha conhecer o loteamento Sol Nascente Um projeto inovador em meio à natureza Com toda a estrutura Ruas espaçosas Com rotatórias Playgrounds Loteamento Sol Nascente Um projeto inovador na melhor localização de Janaúba Próximo à Universidade Federal Lotes a partir de 300 metros com possibilidade de financiamento Para investimento ou para morar bem Loteamento Sol Nascente Faça uma visita Telefone para contato 99270-5858 Opa! Estamos de volta! Estamos de volta com o programa Boletim Esportivo Rapazes Bora de novo Opa! Estamos de volta com o programa Boletim Esportivo E cá esperto O programa ao vivo é assim, né? Como se diz, não tem nada combinado Aqui é tudo ao vivo É tudo já de acordo Que vem as informações, as notícias, né? Ou seja, aquele bate-papo democrático Falando de futebol E você que está ligadinho e ainda não baixou o nosso aplicativo Vai agora na Play Store e digite O Web TV Cidade Janalba Muito simples e fácil Para você ter a nossa plataforma digital 24 horas no seu telefone A galera está ligando Mandando aí os abraços Mandando um abraço aqui para o Gu, hein? Gustavo, ele que esteve comigo Ontem lá no Serrano Esporte Clube Ele que é cruzeirense apaixonado Já deixou o placar, hein? 2x0 para o Cruzeiro Está otimista na partida de hoje Daqui a pouquinho vamos trazer os detalhes do Cruzeiro Porque agora vamos falar do América Mineiro, hein? O América está dando aí voos altos Com o objetivo de buscar a vaga na Libertadores da América E esse final de semana A vítima do América foi a equipe do Fortaleza A fortíssima equipe do Fortaleza Onde o América conseguiu esse resultado Importantíssimo na busca do seu objetivo, hein, Jota? É, os times demoraram a acreditar que o América tem uma boa equipe Eu venho falando isso desde o início do campeonato Então, para vencer o América agora Tem dificuldade, viu, gente? O time está acertando Está treinando junto a mesma equipe há muito tempo Então está um time afinadinho, viu? E vai dar trabalho para grandes equipes aí, viu? Eu agora também estou acreditando Que o América pode chegar, sim, a Libertadores Com um esforço maior aí O time está encaixado e pode vir Você viu quanto o Fortaleza Esse time é muito forte E estamos vendo ali o gol de Ademir de pênalti É o segundo gol de pênalti, né, do Ademir O Ademir voltando a ser o batedor de pênalti oficial do América Assumindo a responsabilidade, né, do setor de ataque do América Mineiro É um jogador que cada rodada que se passa está mostrando a sua qualidade E ajudando a equipe, né, a buscar o seu objetivo Fala um pouquinho dessa importância hoje do Ademir nesse esquema tático aí Do técnico Marquinhos Santos É, o Ademir, ele forçado pelo seu empresário Ele começou a dar umas marcadas no início do ano Mas depois ele viu que não adiantava E aí correu para recuperar o tempo perdido, né E ele tem que melhorar a sua performance Porque vem para o Atlético e aí ele tem que mostrar futebol Porque aqui a concorrência é maior Mas é um grande jogador, tem uma facilidade com as duas pernas Chuta bem de canhoto Tanto é que pênalti que canhoto bate é muito difícil para o goleiro pegar Então ele chuta bem, tem facilidade e tranquilidade Então esses pênaltis que ele está batendo Ele é sim o batedor de pênalti oficial do América Então está ali algumas jogadas do América E sempre a bola passando nos pés dele, né Do Ademir, o Ademir sempre sendo acionado E nós vimos ali também o velho conhecido da Tocília do Cruzeiro Marcando o gol para o Fortaleza, que foi o David O David que marcou o gol ali para a equipe do Fortaleza E o América sempre pressionando aí novamente o Ademir Agora foi o Juninho que acabou finalizando ali Mas a equipe sempre buscando ali a jogada, buscando o gol E ali saiu o segundo gol da equipe do América Mineiro O América a todo momento, mostrando o seu futebol Futebol aguerrido Futebol esse que os treinadores que passaram pelo América Mineiro E hoje estão em outros clubes Ou até mesmo desempregado Acredito que deve ter arrependido Nós até falamos recentemente que o Wagner Mancini Largou o América para ir para o Grêmio O Grêmio nessa situação se acabou citando aí É um forte candidato a ser rebaixado nessa temporada E o outro que foi doido, mas faz jus aí o apelido O Lisca de largar a equipe do América Mineiro E hoje o Marquinhos Santos assumiu esse América E esse América aí dando passos largos Na busca da vaga da Libertadores na América E o Lisca já deu declaração, fez por aí Que para o Brasil só se for para o América Só se for para o América, né? É, mas ele não volta não O que ele fez com o América aí Ele vai ficar um bom tempo sem passar por aqui Com certeza, vamos ficar na torcida, né? Que o América continue seu foco Que o América continue seu objetivo E claro, possa conquistar essa tão almejada vaga Para a Libertadores da América Mas se seguir nesses passos largos, igual estão Nós já teremos o América Mineiro na Copa Sul-Americana, né Jota? É, isso é muito bom A Minas Gerais crescendo futebol Na semana já tivemos aí o Tom Benz subindo Para disputar com o Cruzeiro O acesso à Série A E aí o futebol mineiro só vai melhorar O resto do Cruzeiro melhorar também E o Atlético ser campeão de alguma coisa Para valorizar o nosso futebol, o futebol mineiro Com certeza, como você falou do Cruzeiro Lembrando que o Cruzeiro vai entrar em campo hoje, né? A equipe do Cruzeiro terá um adversário dificílimo Na equipe do Vila Nova Porque nesse retorno, né? Do Campeonato Brasileiro, da Série B É uma das equipes que vem tendo aí A sua melhor performance de aproveitamento, né? A equipe vem muito bem E o Cruzeiro terá esse desafio dentro de casa Os comandados aí do técnico Wanderlino Xemburgo O Cruzeiro que, depois de ter seus salários sanados Na boa parte desses salários Os torcedores compareceram, né? Na última partida do Cruzeiro Mas cobraram demais da equipe após a derrota E hoje é uma partida onde eu acredito Que os torcedores vão estar apoiando o Cruzeiro Mas se o resultado não vier As cobranças tornarão a víncima desses jogadores, hein, Jota? É, o Cruzeiro vai entrar com um time diferente Vai tentar mexer, mexer com o bril dos jogadores O Luxemburgo tem experiência e sabe conversar Sabe fazer uma pré-eleção, uma motivação E vai fazer isso pra que o Cruzeiro possa ter Um resultado melhor hoje, na partida de hoje Então tá aí o trabalho ali de fundamento, né? Os jogadores do Cruzeiro fazendo aquele trabalho Extertação da bola É o que eu falo constantemente Jogador faz isso desde a categoria de base Isso é que faz ele ter domínio de bola Saber cabecear, saber chutar E todo dia tem que treinar pra melhorar Então a pessoa acha que futebol é só botar umas pra um lado Umas pro outro É bom que vocês assistam aqui com a gente Porque a gente tá sempre mostrando os treinamentos São treinamentos chatos, repetitivos Mas que o jogador tem que fazer com perfeição Ô Jota, nós estamos aí com mais de 32 rodadas 30 rodadas do Campeonato Brasileiro da Série B 31 a 32 rodadas E o Cruzeiro ainda buscando a formação ideal Você acha que esse foi o principal fator Que o Cruzeiro não conseguiu emplacar no Campeonato? Não Porque o técnico Wanderlei Luxemburgo Provavelmente irá com a dupla Lucas Claro E vai pôr o Lucas Claro hoje Jogando no setor de meio de campo É um volante que vem ganhando espaço É, não O fator não foi esse não O fator é aquele que todo mundo já sabe O fator chama-se fator financeiro O Cruzeiro ficou impossibilitado de contratar jogadores Teve que trabalhar com o que tinha E tinha, me desculpe, mas tinha muito fubá misturado com o trigo Então atrapalhou Então treinador ruim Falta de dinheiro Jogador meia boca Treinador sem coragem de botar os meninos da base Que são bons jogadores E aí dificultou A dificuldade maior foi não poder comprar jogador Porque o Cruzeiro Mesmo sem condição Iria arrumar troca Iria arrumar jogador Que já está em fim de carreira Mas que ainda tem Ainda tem Chance de jogar em um grande time Então não teve essa oportunidade de montar um time do jeito que tem que ser Então Aliás, esses são os fatores que atrapalharam o Cruzeiro Mas Espero que o Cruzeiro permaneça na Série B Com mais dignidade ganhando pelo menos essas últimas partidas que vai disputar É aí, eu vou te convidar para você acompanhar a coletiva desse meio campista do Cruzeiro Esse garoto, essa joia celeste Que falou sobre o Lucas Claro O seu companheiro aí De partida hoje diante da equipe do Vila Nova A equipe teve essa crescente que foi boa Essa sequência de vitórias também Tivemos alguns empates ali também que não poderia ter Mas creio que essa oscilação também é natural, né? Porque a gente vem numa sequência e futebol é sempre assim, né? Tem Vem de resultado bom, mas logo em seguida vem o resultado ruim Mas A gente não pode deixar se abater A gente tem outro jogo em casa E a gente vai procurar somar o máximo de pontos para ficar mais acima na tabela J. Dias, está aí o Adriano O Adriano será companheiro, né? No setor meio campo Juntamente com o Lucas Claro Aquele volante de contenção Que sai para o jogo E o Cruzeiro Tem aquele que tem o apelido, como é que é o nome? Meio de campo também? Vai jogar O menino novo Até pediu para não chamar de apelido e depois O Vitor Leque, não, né? Não, está do meio de campo do Cruzeiro Não sei Não me recordo agora o nome dele, não Que também é bom jogador Então eles vão fazer essa dupla aí Os dois estão bem treinados Então, J. E a gente bateu nessa tecla Você falando que vai estrear um outro jogador Será que o Bandeira Luxemburgo agora Nesses últimos jogos já vai Observar os jogadores que ele quer encontrar para o próximo ano? Há muito tempo ele já vem fazendo Se ele vai continuar Ele não fica com esse time O time não deu resultado Ele vai trocar vários jogadores Já vai fazendo teste aí Nesse rapaziada da base Quem ele vai aproveitar Ele já está se preparando Para montar um time Um time competitivo E o que virou o Everton? É o jogueiro que foi para a seleção brasileira Chegou a despontar No sub-17 estreou Jogou contra o Atlético Jogou muito bem Aí depois Passou o decorrer Mudou alguns treinadores Se mal foi relacionado Está lesionado O que aconteceu com esse jogador? Cada treinador Ele tem um ponto de vista A respeito de sete jogadores Então Ele acha que ainda não chegou a chance dele Então vamos ver No decorrer dessas últimas partidas Se ele também experimenta ele na zaga Então está aí as palavras do Jota Dias Jota, vamos rapidinho no intervalo Porque a galera está doidinha para acompanhar Essa matéria sensacional Que aconteceu nesse final de semana Lá no New Point Bar Então vou rapidinho no intervalo E volto Para trazer como foi a noite dele O bailarino da toca Rapidinho Vou e volto Aqui no programa Boletim Esportivo Posto P3M Sua satisfação é o nosso compromisso O Posto P3M Oferece atendimento 24 horas E você encontra combustível de qualidade Tiranga Troca de óleo todos os dias E agora estamos com o Pit Stop 3M Com todos os tipos de bebidas Carvão e gelo O Posto P3M E Pit Stop 3M Estão abertos 24 horas Na Avenida Marechal Deodoro 220 Centro Fone 3821 7861 Ao lado do Fórum Parei, pensei, analisei A melhor conexão Eu encontrei O provedor Nordline Tem estabilidade E mais velocidade Conexão Com segurança e agilidade Seu provedor Com mais velocidade Todo mundo sabe É Nordline Nordline é top Pra você conectar É só contratar É só contratar É só contratar Nortline é top A sua melhor conexão Não tem comparação Não tem comparação Nortline A sua melhor conexão 100% fibra óptica Qualidade de atendimento O melhor suporte Telefone WhatsApp zero oitocentos cinco nove um onze zero nove. Você, conectado com o novo mundo. Norte Line. Hora de plantar, hora de colher, hora de realizar. Jaiba, terra do agronegócio, mostra que é hora de pensar no futuro com as oportunidades do presente. Investir na terra, na água e no sol com tecnologia e sustentabilidade. Agora é tempo de realizar e colher os frutos de Jaiba como terra do desenvolvimento. Invista em Jaiba, um lugar de oportunidades. Inscrevação! 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 Autoescola Preferencial. Sua aprovação? Nosso alto! Há 31 anos, a Eletroporto trabalha para trazer para Janaúba e região o melhor do mercado de iluminação, elétrico e hidráulico. Aqui você encontra as melhores marcas do mercado, com condições especiais para tornar seus sonhos possíveis. Nossa equipe oferece todo o suporte pré e pós-venda. Temos profissionais que são parceiros de anos e entregam para vocês os melhores serviços de instalação. Na hora de escolher os materiais hidráulicos e elétricos, prioriza a qualidade e a durabilidade dos equipamentos para que futuramente não tenha surpresas em gastos extras com manutenção. Muito mais do que apenas iluminar os ambientes, a luz se tornou um elemento fundamental de todo o processo de criação e execução, destacando e valorizando espaços, revestimentos e itens decorativos. Na Eletroporto, você tem o melhor para a sua obra. Janaúba tem restaurante com qualidade, bom atendimento e o melhor churrasco da região. Estou falando do restaurante União. Comidas com tempero caseiro, mantendo a tradição mineira com os melhores pratos. Cell Service, rodízio, marmitas, marmitex e feijoada aos sábados. Entregamos o conforto da sua casa. É a família de Zenóbio atendendo a sua família. Restaurante União. Avenida Comércio 221, anexo ao Hotel União. Centro. Ligue 99255 3976 e faça o seu pedido. Foi rapidinho o nosso intervalo, o programa Boletim Esportivo. E a galera mandando vários recados. A galera que estava lá no New Point Bar, o ponte da família Gurutubara. Antes dessa notícia que vai lá. Pode ficar à vontade. Esperando, vou aproveitar essa audiência e deixar o meu recado aqui para a turma da ABIP. Ontem estive na ABIP e tive a felicidade de bater um papo com os diretores. A gente abriu um novo caminho em termos de eventos lá na ABIP. A gente vai estar lá junto com eles, fazendo as festas, fazendo os movimentos e deixando o clube mais alegre. Então, ontem o futebol rolou solto. Inclusive, ontem lá tinha um bandeirinha, bandeirana em estilo Michael Jackson. Ah, quase, eu vi o vídeo, hein? É, ficou bacana. Então, um abraço aí para a turma da ABIP. O ABIP abriu as portas aí para o Web TV Cidade de Anaúba, através do diretor João Ricardo, deixando o clube à vontade para a família dele, para a gente ir para lá, bater um papo. Isso é muito bom. Esse bom relacionamento é muito bom. Então, um agradecimento aqui em nome da TV Web, a todos da maçonaria e a atual diretoria da ABIP, que vem, está chegando agora, para fazer um grandioso trabalho naquele clube. É assim, extensivas palavras também para a diretoria do Serrano Esporte Clube, que já vem aí também, já planteando uma nova diretoria, nosso amigo Fia e também o Gol, essa dupla, dois jovens também, que podem dar o prosseguimento e fazer um trabalho fantástico. Inclusive, ontem estivemos no Serrano lotado, acompanhando mais uma rodada do Campeonato Regional. Mas vamos trazer? Rapaz, os torcedores estão lá, não tem nada. Não, é só rapidão. É porque outro fato acontecido nesse final de semana, grande valia para a Anaúba, é a posse de Juraci da Biosolo no Sindicato Rural de Anaúba. Então, parabéns, Juraci, essa cobertura vai acontecer aqui, né, João? Amanhã, no jornal, então, vai ser mostrado o que aconteceu lá no Sindicato Rural, que realmente foi uma festa de peso. Bastante prefeitos, deputados, federais, estaduais, secretário de governo, o pessoal do SEBRAE, muita gente importante, estavam ali para essa posse de Juraci, que foi muito também apoiado pelo Bionicão e pelo Zé Aparecido. Nós aqui da WebTV desejamos uma belíssima administração e que seja como está acontecendo com os outros governantes daquela entidade. Nosso abraço e sucesso, Juraci. Parabéns, Juraci, credibilidade e competência você tem de sobra para estar à frente aí do Sindicato Rural de Anaúba. Agora sim, vamos trazer tudo o que rolou nessa noite maravilhosa de sexta-feira lá no Neuponte Bar. Vários torcedores do Cruzeiro foram prestigiar o grande ídolo Joãozinho em mais um evento promovido pelo site Bola na Rede, juntamente com o Neuponte Bar. Quero agradecer ao Guila por ter cedido o Bar Neuponte para nós, agradecer a todos aqui hoje. Quero agradecer ao Joãozinho por estar aqui hoje fazendo essa apresentação. Joãozinho, em 1977, João, nós tínhamos no Cruzeiro um centroavante por nome de Revetra. Cruzeiro precisava ganhar do Atlético para ser campeão de 3 a 0. Joãozinho cruzou três bolas na cabeça de Revetra, foram três gols, o Cruzeiro se consagrou campeão. É uma grande honra para nós cruzeirenses receber Joãozinho aqui no nosso estabelecimento e com essa presença de um público bacana, gente boa, todo mundo está presente. Isso é bom demais. Isso é uma satisfação para a minha pessoa. de uma tremenda, eu fico até emocionado. Muito bom. Joãozinho foi um grande ídolo na década de 70 e protagonista do episódio mais irresponsável do futebol, mas que resultou no título da Libertadores da América de 1976. Aquilo foi marcante porque, primeiro, que não tinha time de um brasileiro que tinha sido campeão, tirando o Santos de Pelé, da Libertadores. E logo depois que o Santos foi campeão, nós fomos campeões e com aquela falta que ninguém esperava. O Nelly, que era o cobrador oficial do nosso time, batia falta e pênalti, ele é especialista nisso e ninguém esperava eu chegar na frente dele e bater. Eu tive muita sorte, felizmente eu bati a falta, tive a felicidade de entrar e nós ser campeão, mas eu tenho certeza também que quando a linha ia bater, nós seríamos campeão da mesma forma. Chegando no vestiário, todo mundo alegre, todo mundo contente, todo mundo campeão da Libertadores e chegou lá um contratempo bastante grande, que o José Moreira, que era um treinador nosso, muito rigoroso, era aquele xerife ali, que tudo dele tinha que ser muito certinho, e chegou para mim falando que eu era um moleque, que eu era um irresponsável, que eu não podia ter feito aquilo, que não estava suposto eu bater, que o Nelly era o cobrador oficial, porque que eu fiz aquilo e que eu não ia voltar com a equipe para o Brasil, porque eu fui uma coisa que eu não podia ter feito. E chegou ali uma conversa final, que ele falou, então vai voltar, sem problema nenhum, mas ele ficou realmente, foi muito triste, ninguém esperava ter aquela decisão dele tão rebelde para comigo. Mas valeu a pena. Hoje uma noite marcante, você está aqui na cidade de Janaúba e sendo recepcionado por um grande número de torcedores do Cruzeiro. O que representa isso para você? Muitíssimo, muito feliz, como você diz, é muito marcante para mim, eu sabendo que joguei no Cruzeiro, tem tantos torcedores do Cruzeiro, me lembrando e relembrando tudo que eu fiz pelo Cruzeiro, quantas vezes jogava, o Cruzeiro tinha um time muito bom, então está sendo muito marcante, eu só tenho de agradecer esse carinho, esse calor humano que todos os cruzeirenses estão aqui e fazendo essa, tendo esse carinho para comigo, então estou muito feliz com tudo isso. Apaixonada pelo Cruzeiro, Neuza reverencia o que Joãozinho representa na história do clube. Eu estou até sem palavras, estou tão emocionada, para mim é um privilégio muito grande estar com ele aqui. Então eu fico assim, pensando naquela época do Cruzeiro, nosso Cruzeiro, que teve vários títulos, né, a emoção que é, a gente relembra tudo na presença de Joãozinho. Euriquinho, que já foi considerado bailarino gorotubano, por apresentar um futebol espelhado ao Joãozinho, guarda grandes lembranças do ídolo. Aí eu aprendi muito com o Joãozinho, o que ele fazia lá com o Alves, eu fazia aqui com o Orlando, com o Galego, filho de Zadina, irmão de Zadina e outros aí. E eu gostava ainda, né, eu falei, não vai não o ataque, né, os carinhas de uma vez era entrar e comer. Mas aquele tempo que o futebol não mudou e a festa aqui está muito bonita. E Joãozinho é um ídolo mesmo, né, um cara simples, gente boa, você está doido, a festona aqui é de lascar mesmo. A torcida Nação Azul também prestou uma singela homenagem ao ídolo. O carisma de Joãozinho é tão grande que mesmo sem saber o que representou na história do clube, as crianças querem estar ao lado do craque. Responsável pela criação do PIX Cruzeiro com a finalidade de contribuir com o clube, Gentil se orgulha da paixão que corre no sangue pelo clube. Esse cara foi o cara que elevou o nome do Cruzeiro, principalmente pela, como dizia na época o técnico do Cruzeiro, né, o Zezé, ele, ele, claro, você foi irresponsável por ter batido aquela falta, mas foi aquela falta que nos trouxe o título, o primeiro título da Libertador do Cruzeiro, né, e a partir daí o Joãozinho ficou amado pela torcida do Cruzeiro. É o cara que até hoje, até hoje, ele é amado pela torcida do Cruzeiro, exatamente por essa falta de responsabilidade dele. Uma noite para ficar para a história, todos os torcedores ali com olhares atentos ao craque Joãozinho e, claro, registrando a foto ao lado do grande ídolo. Há 15 anos morando fora do Brasil, Joãozinho lamenta o atual momento do Cruzeiro e crê em dias melhores. É uma coisa muito triste que a gente que participou, desde o Cruzeiro lá, de baixo, lá atrás, vendo o Cruzeiro nessa situação hoje, que deve muita coisa, com salários atrasados, com o time não ganhando, não vencendo, na segunda divisão. Então, isso é uma, realmente, não tem palavra para dizer, porque a gente que viveu o Cruzeiro, como eu, vivi o Cruzeiro desde menino, com 14 anos, que eu cheguei no Cruzeiro e nunca passou por isso, essa situação é dolorosa. Mas nós temos confiança, acreditamos e fé em Deus também, que o Cruzeiro vai sair dessa o mais rápido possível e que possa voltar onde que nunca poderia, onde que está. E voltar, e voltar mais forte e a gente continuar, o Cruzeiro continuar dando alegria para a gente, sendo sempre campeão e sempre na ponta dos campeonatos todos. A noite se findou ao som do show musical da dupla Val Lourenço e Dinei Souza. E quando a noite vai se agonizando, no clarão da aurora, os integrantes da vida noturna se foram dormir. E a dama da noite, que estava comigo, também foi embora. Fecharam-se as portas, sozinho de novo, tive que sair. Que noite maravilhosa, hein, Jovem? Muito bom, muito bom, tivemos lá, demos total apoio e quero até falar com os dois atleticanos que estiveram lá. Então é o seguinte, tem que ter respeito, eu também sou atleticano e fui lá, mas com respeito e com consideração ao Joãozinho, que me mostrou uma educação acima de tudo, um cara excepcional. E é por isso que fez sucesso, porque tem humildade, é um cara bom e sabia jogar bola. Joãozinho sabia tudo de bola. Então, esses atleticanos vão nesse lugar, pelo menos vão descaracterizar para quem ir para lá com a camisa. Você está caçando o quê? Caçando briga? É o que vai achar provocando os cruzeirenses que estão ali naquele momento de euforia, de alegria. Então, acredito que tem que acontecer mais festa desse nível, principalmente lá no Guila, que nos recebeu tão bem. Muito obrigado, Guila. Então, a gente vai estar, sim, sempre presente e falando desse grande cruzeiro, que realmente está fazendo grandes eventos em Janaúba. Isso é muito bom para as torcidas, tanto do cruzeiro como do Atlético América. E é por aí que são os momentos bons, sem alteração, que a gente relembra bons tempos e bons momentos. Então, está de parabéns a iniciativa de fazer esse evento e que continue aplicando. Alô, atleticano, no evento seus, o pessoal vai com respeito. No do cruzeiro, nós temos que ter o mesmo respeito, tá bom? Então, grande festa e parabéns a todos que diretamente ou indiretamente participaram desse evento. Com certeza, agradecendo e parabenizando também o Delmiro, esteve presente, né? Ele que é o gerente representante do site Bola na Rede, esteve lá com o seu esposo, o Rogério Magreza, o grande Guila pela recepção. Mais uma vez lá, o Nil Ponte, o nome já diz, né? Ponte, o ponte aí. Novo ponte. É, o novo ponte dos esportistas também aí. Então, abraçem o Guila, todos aqueles que estiveram aí nessa festa maravilhosa. O Guila é apaixonado pelo cruzeiro. E tem lá uma camisa do Galo estampada, porque ele tem um respeito com os atleticanos. Isso aqui é bonito. É fato que até para filmar ficava um pouco difícil, que tinha que excluir a camisa e terminava saindo a pontinha da camisa do Atlético. Você vê que é o respeito que o cara tem. Isso aqui é bonito. E eu tenho certeza, se a Galojan quiser fazer uma festa lá, o Guila vai receber com o maior carinho do mundo, porque o espaço é para todos. Ele precisa de quem? De todos os clientes do Cruzeiro, do Atlético do América, do São Paulo, do Corinthians. Ele quer vender. E como ele tem um bom atendimento, uma boa educação, ele vai receber todo mundo. Você entendeu? Inclusive, ele já está falando em fazer um evento do Atlético lá. E nós também estaremos presentes. Com certeza. Um abraço também à Rosana, na esposa do Guila. Mais uma vez, agradecendo a todos aqueles que estiveram presentes nesta sexta-feira no New Ponte Bar. Jota Dias. Antes de encerrar, eu tenho que falar uma coisa. O nosso diretor já está olhando para você. Mas o que eu vou falar, ele vai falar. Manda um abraço para o Maquiliano, que o Cruzeirense está te acompanhando. Manda um abraço para ele. Maquiliano, um abraço. Ó, eu tenho que falar do trabalho do João, né? Chegou cedo lá, foi um dos primeiros. Quando tinha apenas uma mesa, nós chegamos. Ele esperou a hora certa. Porque não é fácil, gente. Segurar uma câmera aqui, uma câmera pesada. Ficar a noite toda. Faz quatro, cinco horas de matéria. Depois assiste, monta para ficar esse filé que vocês assistiram. Então, parabéns, João Ricardo. E é outro que vai estar em todos os eventos, né? Com certeza. Do Cruzeiro ou do Atlético. O Cruzeirense, mas os do Atlético, quem filma, ele também. Com certeza. Um excelente profissional que nos ensina todos os dias para poder estar fazendo o melhor, para levar para você que está do outro lado e acompanhando o nosso programa. Jota Dias, estamos chegando ao final. Quero agradecer também a educação, a gentileza, o carisma do Joãozinho. Porque no sábado, né? De manhã, nós estivemos novamente com o Joãozinho, né? Fomos até a ótica, Cleodir, batemos aquele papo, né? Conversamos bastante aí. Então, mostra também essa simpatia, essa humildade desse grande astro celeste aí, que é o Joãozinho, o bailarino da toca. Jota Dias, estamos chegando ao final do nosso programa. Qual o placar de hoje do Cruzeiro? Eu sou proibido de falar. Ah, tá. Então, manda um abraço para a galera aí. Vou ficar quieto para não ter problemas, né? Que tenha um sucesso no jogo de hoje a equipe do Cruzeiro. Então, tá aí. Um abraço, Jota Dias. Toca aqui. Balagem da informação esportiva. Agradecendo mais um aviso ao nosso diretor, presidente, o João Ricardo. E a você, que esteve o tempo todo acompanhando o nosso programa. Fiquem todos com Deus. E a você, que esteve o tempo todo acompanhando o nosso programa.